Eu sou formada em Kid Coach, eu tenho PNL, tenho formação em Coach, eu já passei por processo de Coach, mas foi quando eu tive acesso ao Parent Coach, especificamente o TIM, que a grande transformação veio na minha vida. Hoje eu trabalho com cerca de 115 adolescentes. Eu atendo desde adolescentes em uma escola particular, adolescentes em um projeto social, e os resultados são incríveis com eles, eles se conectam, eles se acessam, eles se autoconhecem. Esses dias mesmo, recebi um depoimento de uma jovem, eu fui dar uma palestra numa escola, despretensiosamente, e depois eu fui convidada pela escola para voltar, porque dois adolescentes quiseram muito conversar comigo. E eu fui para ter essa conversa, e quando eu cheguei lá, eles me contaram coisas lindas da vida deles. Essa jovem específica, ela me disse que aquele dia, aquela semana, ela ia fazer algo contra ela, ela não estava se sentindo bem, e aquela palestra, aquelas palavras mudaram a vida dela. E não é a palestra, não é só as palavras, é todo o método que tem por trás, é tudo que a Jaque nos ensina, é toda essa conexão, se olhar para a dor e falar, eu estou aqui. E ela me fez um depoimento, eu postei no Facebook, é um depoimento verídico, não estou falando, ele existe. E assim eu tenho escutado dos adolescentes, eu percebo que depois da primeira, segunda sessão, a grande maioria, no projeto social mesmo que eu atendo, que eu estou lá duas vezes por semana, eu tenho sessão num dia, daí dois dias que eu estou lá, eles vêm e dizem, tia, hoje é meu dia de novo? Porque eles gostam, eles precisam ser ouvidos. As ferramentas da Parente Coach Brasil, veio brilhantemente me auxiliar nessa minha jornada de transformação, em ajudar os jovens a acreditar que eles são incríveis. E esse curso, ele estava mais humano, mais acolhedor, uma metodologia de autoconhecimento, de acessibilidade ao jovem, muito mais compatível com empatia, com o que eu procurava, no meu estilo profissional. O curso, para mim, me possibilitou exercer algo que eu acreditava, fazer de um propósito uma profissão. Todos os meus clientes vieram por boca a boca. Isso, para mim, foi muito gratificante. É legal que eles mesmos indicam para os amigos, e eu ter hoje coachings que me procuro, porque eles querem, não porque as mães estão indicando, é ainda mais maravilhoso. Se eu não tivesse encontrado a Parente, eu acredito que eu ainda estaria procurando ela. Antes de conhecer a Jaque, eu havia feito diversas formações em coaching, e me encontrava um pouco perdido, com dúvidas do que fazer, então comecei a trilhar alguns caminhos que não estavam se identificando com o meu eu, com a minha essência. Até que um ponto eu acabei encontrando, então, o que eu gostaria de fazer, que era trabalhar com jovens, e aí eu acabei conhecendo a Jaque e a Parente Coach. Os meus resultados, eles, na verdade, não existiam. Como eu estava muito perdido, então eu não entrava em ação. Dando voltas, voltas, e acabava não colocando nada em prática, então, na verdade, não havia nenhum resultado. Eu comecei a fazer algumas pesquisas e, inevitavelmente, acabei encontrando a Parente Coach, com a certificação Parente Coach vocacional. E aí, vi também que teria a formação TIM, que é para trabalhar com adolescentes, e eu acabei adquirindo as duas certificações e estou trilhando um caminho nessa área. Estou muito mais próximo, já comecei a atuar, já fiz dois atendimentos com adolescentes, já estou com um projeto para o vocacional já praticamente pronto, entrando no mercado, coisa que eu estava bem distante disso antes de conhecer e fazer as certificações. Eu gostaria que você soubesse que eu tenho profunda gratidão e admiração pelo seu trabalho. Saiba que daqui está falando realmente uma eterna admiradora da Jaqueline, pela entrega que você traz. Eu acho que eu já repeti muito essa palavra entrega, mas eu repeti porque é isso mesmo. Você dá para a gente, você mostra como faz, você esmiúça aquilo até a gente entender. Seus vídeos são extremamente autoexplicativos e é uma transformação para a vida. De todos os cursos que eu já fiz, de toda a vivência que eu já passei em coach, eu nunca vi um programa tão completo, tão humanizado quanto o seu. Só agradecer muito a Jaqueline, por todo o suporte, por todo o carinho e atenção que ela nos dá e pela excelência do conteúdo que é disponibilizado, realmente provoca a transformação e traz resultado para a nossa vida. Muito obrigado.